Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui Deve que o gravador Deve que eu falei antes da hora e não veio Nesse vídeo, né? Mas então pessoal Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Blockmangles, sim E hoje eu vou jogar Bird Simulador Simulator, ou o que significa Simulador de pássaros E gente, é muito legal, hoje eu joguei Eu já tenho, acho que Oito pássaros, isso Mas eu preciso de oito Para desbloquear a nova passagem Eu vou explicar para vocês também o que funciona Não sei o que o Daniel está fazendo Mas eu sei que ele está jogando Pelo menos na última vez que eu vi ele estava jogando Minecraft E o Daniel, pessoal Ele ainda tem menos pássaros que eu Acho que ele tem quatro pássaros Mas ele conseguiu, pessoal O pássaro homem de ferro, gente E é o pássaro, tipo É o pássaro mais forte, gente Que eu já vi Porque, tipo, ele estava custando derrotar os bosses Aí com esse pássaro Ele derrota num instantinho O que todos esses pássaros aqui fazem Aqui ele faz, então ele é muito forte Então aqui estão os porcos E eles dão missões, gente Para a gente cumprir Eu acho que isso A missão do ovo Que ele me dá ovo Para eu poder usar essas máquinas aqui Tem umas que também usam dinheiro Mas eu não quero usar dinheiro, não Aqui eu já até... Prontinho Pessoal, eu vou tentar conseguir o pássaro homem de ferro também Gente, o pássaro homem de ferro Ele é tão especial Que ele é uma arara, assim Ele não é um pássaro comum Por exemplo, esse aqui ele é um pinguim O resto, tipo O resto eu acho que é um passarinho comum E ele é uma arara, gente Pelo menos eu acho que isso é Esse aqui, ó O máquina de ovo de ouro E esse aqui, o legendário Já deu para perceber que eu já usei bastante essa máquina aí Ele só tem 0.2 de chance de conseguir, gente Então, ou seja, a chance é muito curta E meu irmão usei, foi bem certinho Nossa, eu só estou ganhando esse Esse aqui também Nossa, eu só ganho esse, gente Vou até tentar fazer fusão aqui Não, eu acho que eu já fundi ele Ah, mas eu vou fundir esses três aqui Né? Como eu não tenho três aí, gente Pessoal Ah, mas o quê? A fusão funciona desse tipo, gente Ah, gente, se eu tentar juntar pássaros Vamos ver aqui de categorias diferentes Peraí Aqui, ó Vou pegar um desse, um desse e um desse Que são todos diferentes, entendeu? Fusão requer a mesma qualidade Ou seja, se eu quiser fazer uma fusão comum Que tem um pássaro comum Tem que ser todos comuns Ou pássaro raro Todos raros E assim por diante E não dá pra fazer também Com, por exemplo Esses que são da mesma categoria Mas eles estão Aqui Não é possível fundir pássaros Sendo carregados Ou seja, esses que estão aqui Na nossa cabeça Não importa, gente O tanto de pássaros que você quiser Se você tiver O número de pássaros Assim, só conta no jogo Os que estão voando na sua cabeça E você precisa Comprar aqui mais pássaros Pra poder ter mais pássaros voando Por exemplo Esse aqui custa 200 mil Mais um Mais um espaço Para pôr pássaros Custa 200 mil Eu tenho todos esses pássaros aqui E esses que são Com a bolinha verde São os que eu estou usando No momento Olha que bonitinho Tirando o vermelho Tá muito Brasil Também dá pra melhorar Os nossos equipamentos Gente Eu vou mostrar isso pra vocês Ah, esse aqui é o primeiro pedaço Tá, quando você tem Você inicia o jogo Com um pássaro só Aí você cai nesse lugar aqui Aí você já tem Dois espaços de pássaros Pronto Aí como eu já tenho Mais de quatro pássaros Eu já posso entrar aqui E aqui tem uma aranha Gente Que é o O bobo mais forte Daqui Ali os bobo São todos iguais Veja esse aqui Ó, deixa eu derrotar Até aqui a aranha Que ela vai me dar mais dinheiro Eu não dou conta de bater Pessoal Na aranha Talvez eu até bata Na aranha Mas não dá dano nela Entendeu? Os passarinhos que dão dano Sim, então nem adianta Eu tentar lutar aqui Eu só vou perder vida E vou morrer Enquanto meus passarinhos Batem Conseguem bater nela Ai gente Eu tô com zero Eu tô com zero de vida E tô viva Isso já aconteceu com vocês? Isso já aconteceu Mais de uma vez comigo Assim Não necessariamente Nesse jogo Nesse jogo É a primeira vez Que isso acontece Mas em outros jogos também Esses vermelhinhos Assim pessoal São Vou aproveitar Já vou pegar a fruta Aqui ó Backpack O que que é isso? É que eu tenho aqui pessoal Uma mochila E um E um negocinho De pegar frutas Pronto Matei ela No caso Minha mochila já Ela já é muito Muito forte E ela consegue carregar Bastante fruta Deixa eu ver aqui Até quantos É Mil e oitocentas frutas Aí a gente vem aqui No nosso lugar Aqui eu também Ainda tem lugar De vários jogadores E por ali a gente consegue Ver Com os pássaros Em cima deles Quantos lugares De pássaros ele tem Por exemplo O Alan O Alan Giovanni Abraço É Eu não sei quem Escreve o meu Melo aqui Um abraço Tem dois lugares Para pássaros E o Amicable Best I can't say Um abraço também Também tem dois lugares De pássaros E eu pessoal Como eu tenho Seis pássaros Eu tenho Seis lugares De pássaros aqui E esse aqui pessoal Mária É só para quem É VIP Gente Eu era VIP Eu era VIP Aí eu acabei Perdendo VIP Né Porque Ah sei lá Eu não quero mais ser VIP não Eu acabei perdendo VIP Mas gente Eu fiquei com a coroa E isso foi muito legal Coroa Tiara Sei lá Aí eu fiquei com a coroa VIP Mas eu não sou VIP Tá bom Eu era VIP Eu não sou mais Eu não sou mais Ok Ok Aí tem os porcos aqui Que nos dão missões E quando a gente completa Eles nos dão recompensas Seja ela Dinheiro Comida Ou ovos Também tem Também tem uma gatinha Né Que É Também tem gatinha Acho que Acho que Algo vai se bloqueando Novos animais Aí o que que acontece Eu tenho que vir aqui Que eu não consigo mais pegar A fruta Quando minha Mochila tá cheia Aí eu venho aqui Eu meio que sei lá Eu dou as frutas Para os meus pássaros Eu não sei se vai aparecer Porque tem hora que não aparece Isso apareceu Olha só que legal Gente Aí eles convertem As frutas em dinheiro Como se eles comessem Sabe Aí quando eles estivessem Bem alimentados Isso É Entenderam pessoal Aí todas essas máquinas Aqui elas fazem Pássaros Isso Eu acho que Eu já completei A missão Missão não A coleção Desses aqui Assim Eu já completei A coleção Desses pássaros Mas então pessoal Eu vou tentar chegar A 200 mil Para mim conseguir É Conseguir mais um espaço De pássaros Aqui gente Isso aqui é Besorro Porém Gente Isso aqui parece muito Uma joaninha Eu não sei Por que Que chama Besorro Mas Mas Se é besorro É besorro Tá gente Aí aqui só tem um E ele é muito fácil De derrotar Mas Aqui tem dois Um é muito fácil E demora um tempo Para o boss voltar Né Aí vai ter a missão Que a gente Tem que pegar frutos Mais Aqui tem dois Um mais Por exemplo Esse aqui é level 3 Entendeu O vermelho O da cor da fruta aqui É o mais forte Né Que é o level mais elevado No caso level 3 E o que não é da cor da fruta É uma cor tipo Até que combinando Né É Que também Meio que protege Mas tipo É praga Sabe Aqui no jogo Acho que Já deu pra entender Pessoal Que é O mais fraco Mais forte Esse Besorro Esse daqui Eu não sei Que eu tenho Coisas Mas eu tenho Um negócio Com esse Sei lá Tenho muita raiva Desse O passarinho Tá fugindo Dele Olha E pressão Minha Foi Foi o mais fraco Foi Nesses casos já tem um lugar Pra quem tem oito pássaros a mais, gente Eu quero muito entrar aqui E, gente, o portão Dali é informado de maranhas Esse aqui já é informado de um guio Da ponhoto, eu acho que é por aí E aqui tem novas plantas Novas fases, novas missões Tem até uma nova loja ali, gente E juntamente daqui Também tem um lugar pra dez Ah, deixa eu até pegar o dinheiro aqui, pessoal, no baú Eu tô mais mostrando como é Ah, eu esqueci, gente Esse baú aqui não é dinheiro, ele é de ovo Uh, mais chances naquela máquina Ai, gente, que pássaro lindo E ele é épico Olha Ele não é uma de ferro, mas, tipo Ele é muito lindo Ai, ele é um pássaro de gelo Ele tem, tipo, poder de gelo E ele tem, tipo, um jatinho embaixo, gente Esse aqui virou meu pássaro preferido Eu vou tirar Qual que eu tiro É complicado escolher, mas eu vou tirar esse aqui Feriado E eu vou colocar esse aqui Gente, esse aqui tá Esse aqui é o meu pássaro preferido Eu não vou tirar ele daqui por nada Nada, nada, nadinha mesmo Olha o tanto que ele é lindo, gente O pássaro de gelo Eu gostei muito desse pássaro Ai, é o pinguim e o pássaro de gelo Agora eu volto o legendário, né Que é o que eu tô Que é o que eu tô à procura E não, eu ganhei no raro Que pena, né, gente Eu vou conseguir aqui Eu vou conseguir 100 mil E já volto 100 mil reais Pessoal, eu ainda não consegui 100 mil reais Mas eu quero mostrar aqui, pessoal Alimentando o meu pássaro Eu clico aqui nessa parte aqui, fede E eu não sei o que é esse negócio aqui de apagar A Julie gritando aqui Aí clica aqui, ó Esse fede 10 aqui É só pra quando tem 10 comidas e tudo mais Fé, aqui, 40, 50 Eu já usei o de 50, assim Eu não cheguei a usar o de 100 Porque, é Porque eu não tive, assim, comida suficiente Mas, tudo bem Eu não sei o que significa apagar Eu tô com medo, gente Esse aqui é o meu pássaro preferido É um pássaro de gelo É muito lindo Eu não quero clicar em apagar nele O que acontece com clicar em apagar? Tenho certeza que desejo excluir o novo Ah, esse aqui é pra excluir os pássaros, gente Eu não vou fazer isso Mas, então É, eu já volto conseguindo ou não Ah, deixa eu mostrar, pessoal, pra vocês A gatinha É A gatinha e o porco azul, pessoal Que eu não mostrei, né Esse aqui ali é o porco azul, né No caso, o nome dele é Porque, tipo, esse tem nome Por exemplo, aquela rosinha lá É Pink Pig Penny Esse aqui é o Blue Pig Baby Aquela ali é a frade A gatinha Ela que dá a comida, gente Ela dá missões de derrotar pragas No caso, os bosses, né E dá a comida pra gente Gente, eu estava chegando aqui Olha que legal Um dos jogadores No caso, esse aqui era Outro jogador, né Eu não sei se Aqui, ó Acabou de entrar mais um jogador Saiu um jogador Entrou esse E ele só tinha três E ele conseguiu mais um Então Então ele já Ele já bloqueou Aqui Esse lugar é Muito legal, pessoal E eu já estou com 96.639 De dinheiro, né Então Eu já volto De novo Pessoal Eu peguei a recompensa Aqui da 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 missão Do 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 Dr. Bet Ou seja, o Dr. Bet E eu consegui, pessoal 102.900 Ok Acho que é De novo A gente ver, pessoal E a missão Do vídeo de hoje No caso, é O objetivo Do vídeo de hoje É estar cumprindo A Julie Olha a Julinha resmungando Vem aqui, Julinha Vem aqui, Julinha Tadinha Mas então, gente, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem em gostei Se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo Tchau